Música Anthony está fazendo a lição de casa dele, ó Então aqui está perguntando Com o papai e mamãe Converse com seu filho e escreva no espaço abaixo O que significa a Páscoa para você e sua família Aí a mamãe fez um desenho aqui, né? De Jesus ressuscitou, ele vive Porque ele vive eu posso crer no amanhã A Páscoa é o sacrifício de Jesus por nossa salvação A Páscoa é a ressurreição de Jesus E o ovo de Páscoa? O ovo de Páscoa é o símbolo da vida Agora o Anthony, né? O Anthony vai desenhar o ovo de Páscoa Já rabiscou toda a camiseta aí, ó Então vai, desenha o ovo de Páscoa aqui Que agora tem que desenhar no espaço abaixo Um momento sobre essa conversa Vou desenhar o ovo aqui Então desenha aí O ovo é o símbolo da vida Quer desenhar vários ovos? Desenha vários ovos de Páscoa colorido, então Um ovo ronça Muito bem Um azul Muito bem E o verde Faz um verde, né? Aê, agora você escreve o nome Aê, agora você está aqui Vamos lá, vamos lá. T O N É esse E o Y Muito bem Fizemos a instância Obrigada Fizemos a instância